O que é esse? É o som do BlackBitch DJ Ela gosta de curtir um baile Sabe que a noite é o perigo Quer andar no carro O bicho se envolver com o envolvido Depois que ela tá embrasada Não quer mais saber de nada Depois que ela tá embrasada Não quer mais saber de nada Ela desce a raba, bem safada Ela desce a raba, bem safada Ela desce a raba, bem safada Hoje o DJ é beat que te leva Pra casa dessa raba, bem safada Hoje o DJ é beat que te leva Pra casa dessa raba, bem safada Eu decidi, perna aberta Eu decidi, perna aberta Eu decidi, perna aberta E mostrar minha casinha Tô vencido em perna aberta Tô vencido em perna aberta Hoje o DJ é beat que te leva Como se pronuncia? Como é que fala? Leve-te DJ? Tem o rosto de Mato Grosso, porra Depois tá de curtir um baile Sabe que a noite é o perigo Que anda no carro o bicho se envolver com o envolvido Depois que ela tá embrasada Não quer mais saber de nada Ela desce a raba Bem safada Hoje o DJ é beat que te leva Pra casa dessa raba Bem safada Hoje o DJ é beat que te leva Que eles levam pra casa Desce a raba Bossa fada Bossa fada Odece de perna aberta Odece de perna aberta Ele vest Taxa e sombra Odece de perna aberta Odece de perna aberta Lepa, TVJ Tem o rosto do Mato Grosso, porra